O SBT Interior apresenta a segunda corrida dos transformadores, um grande evento sócio-esportivo empresarial onde reunimos pilotos profissionais, artistas do SBT e do SBT Interior com 150 eleitos pelas empresas participantes para uma corrida de kart eletrizante no Speed Park, o Cartódromo Internacional de Birigui. Seis empresas formam as equipes, cada uma com 25 participantes que podem ser clientes, funcionários ou quem o patrocinador quiser convidar. O evento é dividido em duas fases, a classificatória, onde cada equipe corre para saber quem são os cinco melhores e a final, onde os cinco melhores de cada equipe competem entre si, formando uma corrida com 30 participantes. Cada equipe tem um coach profissional para ser o padrinho. Os troféus são para os seis primeiros colocados e o primeiro lugar ganha uma viagem. Em 2018, a madrinha do evento foi a eterna loira do Tchan, Sheila Mello, com cobertura especial do apaixonado por automobilismo e apresentador do SBT, Otávio Mesquita. Os pilotos coach das equipes foram Felipe Nars, piloto profissional da Fórmula 1, César Bender, Ricardinho Grácia, Gabriel Crepaldi e Otávio Mesquita. Todas as corridas foram transmitidas ao vivo pela plataforma 2Play e os pilotos, patrocinadores e as presenças VIPs passaram por lá. Mais de duas mil pessoas estiveram no evento. A entrega comercial conta com VTs de 30 segundos, chamadas em toda a programação, ação de merchandising, banner no portal SBTinterior.com e arena com placas na pista, logotipo em todo o material de divulgação, permissão para montagem de stand ou paddock para receber prospects, logotipo no painel de LED, TVs indoor e permissão para distribuição de sampling. Se a primeira corrida dos transformadores ficou na história, imagina a segunda. Entre com a sua equipe nesse projeto que acelera a sua marca. SBTinterior. Sintonia que acelera.